A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base da nova regra fiscal. Voltamos à Brasília com Ronaldo da Silva, que tem mais detalhes. Ronaldo. Pois é, esta proposta da nova regra fiscal foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional em abril. E a medida vai substituir o atual teto de gastos criado no governo de Michel Temer, após a análise de destaques que ainda precisam ser votados, o texto seguirá para o Senado. Acompanhe agora na matéria de Camila Castro e Sani Alves. A nova regra fiscal substitui o teto de gastos, prevê dispositivos para obrigar o corte e a contenção de gastos no caso de descumprimento da meta. O novo plano fiscal limitará o crescimento da despesa a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores. Em momentos de maior crescimento da economia, a despesa não poderá ultrapassar 2,5% ao ano acima da inflação e não poderá aumentar mais de 0,6% quando o momento econômico não for bom. O placar de 372 votos a 108 foi comemorado pela base do governo. A aprovação por uma margem larga deixa o Planalto mais confortável para a votação no Senado. Esse novo regime que nós estamos aprovando hoje é um caminho para garantir o crescimento com sustentabilidade com geração de emprego e renda. É a responsabilidade de um governo que tem com o país responsabilidade social, responsabilidade fiscal e, sobretudo, responsabilidade com a gestão econômica do Brasil. E a sessão continuou na tarde desta quarta-feira com a votação de quatro destaques. Agora, o texto será analisado pelo Senado Federal e a expectativa é que os senadores aprovem o quanto antes. O Senado fará o seu papel com relação a essa matéria que é importante, para que a gente tenha um clima mais satisfatório na economia, que a gente possa ter acesso a um juros menor com previsibilidade no que o Brasil vai, para onde vai e de que maneira vai. A aprovação do novo plano fiscal é um sinal para o governo federal avançar com outras pautas, como o da reforma tributária. Artulira disse que o tema é pauta na casa ainda para este primeiro semestre, antes do recesso parlamentar que começa no dia 17 de julho. Então, vamos lá. Obrigado.